Música Incentivar pesquisadores da Unicamp para o desenvolvimento de tecnologias com aplicação no mercado. Esse é o objetivo do Prêmio Inventores, evento anual promovido pela Inova. Neste ano, a premiação foi em agosto e reconheceu professores nas categorias patente concedida, tecnologia licenciada e tecnologia absorvida pelo mercado. Ex-alunos também receberam menção honrosa. Isso é desenvolvimento porque gera emprego e renda. E para uma universidade pública, como é o caso da Unicamp, é extremamente relevante poder retribuir à sociedade o financiamento. Pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Piracicaba foram premiados na categoria Tecnologia Licenciada. O principal benefício é que vai facilitar com que os pesquisadores que trabalham com a linha de pesquisa minha, que é adesão aos tecidos dentais, facilite a observação de espécimes em microscopia eletrônica de varredura. O processo já foi comprado por uma empresa e a empresa agora está começando a produzir em escala industrial para ser vendido junto com outros tipos de equipamentos que vai facilitar para os pesquisadores de todas as universidades do país. Já o Centro de Engenharia Biomédica foi destaque em tecnologias já disponíveis à sociedade. A Unicamp está fazendo o seu papel sobre o ponto de vista de tentar levar para a sociedade aquilo que produz aqui dentro. E eu acho que à medida que uma universidade conhecida como Unicamp faz isso, ela serve de exemplo para que a coisa seja multiplicada. Nós desenvolvemos um sistema para gestão de tecnologia em saúde, que é transferido em princípio gratuitamente para todos os estabelecimentos assistenciais de saúde da rede pública do país. E esse sistema contribui no sentido de produzir uma economia enorme de recursos para o hospital. A unidade com o maior número de tecnologias licenciadas também foi reconhecida. Neste ano, o prêmio ficou com a Faculdade de Engenharia Química. A Engenharia Química tem uma vocação realmente para a inovação, tem um papel importantíssimo, acho que dentro do país, para a geração de conhecimento e de tecnologia, de produção e tal. Então a gente fica feliz realmente com essa premiação. Todo novo docente já entra realmente com uma cabeça de ah, eu preciso fazer um convênio com a empresa, eu preciso pensar em um produto que chegue, ou um processo que chegue ao final, né, que é chegar à sociedade. Então, tanto que as últimas unidades de, até de prédios construídos dentro da universidade, dentro da Engenharia Química, foram todos a partir de convênio com empresas. Os diretores da Inova Unicamp destacaram desafios na transferência de tecnologia no país, apesar dos avanços da universidade quanto ao depósito e licenciamento de patentes. Em termos de depósito de patentes, estamos na frente da Coreia, do Reino Unido, mas acho que não é tudo isso aí, quem tem que fazer mesmo não somos nós, temos que ter parceria com empresas e indústrias brasileiras. O que falta, na realidade, é, temos um potencial muito grande nessa parte de inovação por parte das universidades paulistas de São Paulo, a Unicamp, Unesp, USP, mas está faltando aí uma parceria que é importante para virar negócio, que são empresas brasileiras. Hoje a gente encontra um grande desafio para a licença de tecnologias, porque hoje a grande maioria da gente licencia tecnologias ainda não concedidas, né, então a gente associa tecnologia, patente com o know-how, mas nós ainda não temos a carta patente. Então, realmente, com a presença até do, né, pessoalmente já com o presidente, falando da necessidade da Unicamp, como uma universidade que tem muitos pedidos, realmente ter essas patentes concedidas para favorecer a nossa licença, né, que já é um desafio tão grande. Tchau, 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 tchau.